a estrutura aqui do amigo aqui onde a gente vai buscar as cabras né fazendo a coberta, bezerrinha nova, aqui onde ele cria as cabras, essas cabras eram minhas, eu vendi a ele e agora eu comprei de volta de novo, o comedoruzinho aqui, só o filé ó vamos tapar as cabras, o curralzinho primeiro, o leite ali cortando capinha, o gado lá em cima, o açudo, a conor holandesa aí, até que é boa aqui ó, holandesa tem uns bodas ali, não sei se ela tá ali e as cabras tá ali aquela de chifre aquela outra novilha, que tá perto do bode que é? né